Novas notícias do Paraguai, neste país vizinho, a tentativa de implantar uma nova emenda constitucional para a reeleição no país gerou uma crise política. Para favorecer o diálogo, a Igreja Católica mediou hoje uma reunião no Seminário Metropolitano de Assunção. O presidente Horácio Cartes chamou líderes da oposição para conversar, mas o principal grupo contrário ao governo não compareceu. Nas ruas, parte da população protesta contra a emenda, que faz recordar o tempo da ditadura militar no país. As manifestações já provocaram a morte de uma pessoa e deixaram 30 feridas. A aprovação da emenda foi suspensa temporariamente e os opositores fazem o que chamam de vigília da resistência em frente ao Congresso.